O que existe além do obsessor? Obsessor. Existe algo mais zoado? O ser humano. Pode explicar sobre essas criaturas? Já explicamos em vídeo. Uma vez perguntei, você disse que não podia falar sobre. Por quê? Porque as pessoas, elas criam a vontade de. Vamos lá, aleatório. Se eu pego para você um filme de terror e falo, ah, não assiste esse filme de terror, porque esse filme aqui, ele vai te impressionar. Você vai assistir o filme, porque chama-se Curiosidade. Você vai, pô, eu quero ver. Você vai me impressionar, eu quero ver. Veja, dentro do budismo e do hinduísmo, existem diversas consciências que são nominadas. Eles colocaram nome a certas consciências que vibram no mundo espiritual. Cada consciência faz parte de uma religião. É do budismo e do hinduísmo. Para que eu vou passar esse conhecimento para pessoas que não seguem o budismo e o hinduísmo? Eu prefiro mostrar para vocês dentro daquilo que vocês escutam todos os dias. Que é a palavra chamada obsessor. Que significa aquele que ficou obcecado por algo ou alguma coisa. Que é o que vocês escutam todos os dias. Até é familiarizado dentro do espiritismo. Beleza? Então, o que acontece é, existem certas consciências nossas. O que é mais zoado? Muito bem, um usuário de drogas morre. Ele vai vibrar a energia de drogas no mundo espiritual. Ele é mais zoado que um assassino que morre e vai vibrar a energia da vontade de matar pessoas? Você é que precifica. Você prefere ser obsediado por um assassino e ter essa energia te rodeando podendo potencializar a raiva em você e fazer com que você supostamente venha a cometer um crime? Ou você prefere ter um obsessor de drogas a qual vai te induzir ao consumo de certas substâncias? Você me diz o que é mais zoado para você. Para mim, o mais zoado de todos é a origem desses obsessores. Que é o ser humano. É o ser humano que dá origem a todas essas consciências. Ele é o mais zoado de todos. Porque ele é a fonte da própria deturpação da espiritualidade. Aleatório. E como você classifica os seres que já viu? Já falamos principalmente na polícia de Spock Murder Houses. Pode falar a sua classificação? Desculpa. Os seres do mundo espiritual, eles não são que nem a marca de cereal de sucrilhos. Tudo bem? De novo. Cada consciência que está no mundo espiritual, ela te vem de um reflexo da nossa própria natureza. Pessoas que são compulsivas sexualmente. Elas vibram energia sexual. Elas vão para o mundo espiritual, ou seja, com a consciência vibrando energia sexual. Eles são obsessores sexuais. Obsessores de drogas são pessoas que consumiram drogas em vida, faleceram e vibram a energia de drogas em vida. E pós-morte. Vibravam em vida, vão vibrar pós-morte. Elas são obsessores de drogas. É assim que se identificam as consciências. Não existe uma classificação Herbert Richard, não existe classificação etária, não existe nada disso. O que nós estamos falando é, são consciências que vibraram isso em vida, e que refletem isso em morte. Então, é simplesmente um contínuo, um processo contínuo, na qual ela vai continuar existindo no mundo espiritual, vibrando aquilo que ela mais desejou, aquilo que ela era. Ok? Essa é a ideia. Não existe outras classificações. Os nomes que são dados são nomes dentro do budismo e do hinduísmo. Tá? É isso. É a mesma coisa que, sei lá, você chama Alberto. Alberto é uma classificação de uma pessoa alta, magra, morena, esbelta? Não. Alberto é o seu nome que foi dado. Mas as classificações de você ser gordo, magro, alto, baixo, gostar de chocolate, não gostar de chocolate, são outras classificações que não está atrelada ao seu nome. Todo Alberto gosta de chocolate. Todo Alberto come lasanha. Não. Não é verdade. Então, assim, o que você tem que entender é, a gente passa a ideia de cada consciência ao que ela vibra, que é o suficiente para as pessoas entenderem. Não dá para ficar dando detalhes de nomes budistas ou hinduístas, porque vocês não são budistas. Vocês não são hinduístas. Eu não posso ficar passando certos ensinamentos a vocês, porque vocês não estão inseridos nesse contexto. Eu tenho que ensinar a vocês aquilo que vocês estão acostumados a escutar. É isso. De novo, aleatório. Vamos lá. Mas Hitler, por exemplo, ele vai virar um obsessor de serial killer? Não. Não faz sentido ele não se tornar alguma coisa diferente? Não. Ao contrário. Ele vai se tornar aquilo que ele mais lutou em vida. É simples. Faça uma regra de três. Eu não sei quantos anos você tem. Não sei se você tem alguma dificuldade de entendimento desses critérios. Mas você vai vibrar aquilo no mundo espiritual, aquilo que você mais projetou em vida. Se você foi uma pessoa com raiva, você vai se transformar num obsessor de raiva. Você vai projetar raiva. Se você consumiu droga, você vai projetar droga. O que o Hitler vai ser, vai ser o seu pior medo, aquilo que ele lutou a vida toda. É simples. É uma mera regra de três dentro de uma consciência. Tudo aquilo que... Imagina que o cara morreu odiando o quê? Ele vai vibrar aquilo que ele mais odiou. É isso. Exatamente. Ele vai virar um judeu.